Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida. Bom dia. Deus abençoe a cada um que agora acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação nessa manhã de 28 de maio, terça-feira, aqui em Cachoeira Paulista. Um friozinho. Quem gosta de frio aí, levanta a mão. Eu. Mas já levantou a mão. Eu sou tão ansioso. Gente, eu e a Val, sinceramente, nós gostaríamos de um cobertorzinho, né Val? Eu gosto de um frio na cama. Um frio na cama, um pouquinho, um fio. Agora eu vou falar, só pode ser de propósito, porque eu fico esperando o frio chegar. Quando a gente chega eu viajo. Ai, ó. Mas ele tá lindo. O que fica bonito no frio é o céu, né gente? Tudo fica bonito. Limpinho. Ai, natureza maravilhosa. Tudo fica maravilhoso. Tudo fica maravilhoso. Não é, gente? Quem gosta de frio. As pessoas ficam mais bonitas. Mais elegantes, hein? O dia fica mais gostoso. A gente trabalha melhor. Ó, esse céu iluminado. Nossa, que inteligente. Tá muito lindo, linda a cidade aqui hoje em Pachoeira Paulista. A natureza está simplesmente maravilhosa. Exuberante, né? É. Exuberante. Você sai de casa, você recebe aquele abraço gostoso de Deus. E é com esse abraço que a gente também quer abraçar. Você começa sorrindo pra vida com a gente, né? É bom demais ter essa família com a gente, Márcio. Vinda, coloco aqui à sua disposição a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e em diante. Tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e seguintes. Disse que o frio chega e eu viajo porque hoje eu estou indo naquela peregrinação maravilhosa. Oi, você contou. De visita aos santuários marianos. Nós vamos começar por Lisboa. Depois de Lisboa, aproveitando que estamos em Lisboa, casa de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua. Pádua. Santo Antônio da Pádua. Da? De Lisboa. É. A gente aprende. Ele morou em Portugal. Depois nós vamos a Fátima. De Fátima nós vamos visitar o milagre eucarístico extremamente expressivo, que é o de Santarém. Eugênio, você já teve oportunidade? Não, não tive oportunidade. Quando você for a Portugal, é do lado de Fátima. Já coloque até como condição da sua ida te levarem lá no milagre eucarístico de Santarém. Santarém. Ok. Você vai ficar impressionado. É um milagre expressivo como o de Lanciano. E as pessoas não têm tanto conhecimento dele. Então nós vamos lá, depois nós vamos para Santiago de Compostela. Vamos. Vamos a Lisier. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Vamos a Lourdes. Meu Deus. França. Vamos ao Santuário da Medalha Milagrosa em Paris. E vamos a Schoenstein, onde há aquela forte devoção à Mãe Rainha, três vezes atingida de Schoenstein. Isso vai dar umas duas semanas. Daqui a duas semanas a gente volta. Eu só autorizei você e o povo do Sorrindo para a Vida, porque você vai levar a gente no coração, nas orações. Aí você está autorizado. É isso. Deus abençoe desde já a viagem do Márcio, né? Autorizado. Mas não é bom demais ter o Eugênio Jorge aqui, gente? É maravilhoso. O dia hoje só tem coisa boa. Bom dia, meus irmãos. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É uma vez por mês, mas quando a gente vem, a gente celebra. Tem que vir mais, não, gente? É, a gente celebra a nossa amizade, o carinho desse povo. E é maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Você esteve em Minas, né? Belo Horizonte, final de semana, né? Sim, tivemos final de semana no Cristel Show. Um abraço ao povo de Belo Horizonte, povo mineiro, né? Tão lindo o Cristel Show, tantos anos, né? Foi abençoado. Rezamos e fizemos o povo rezar. Olha, fomos ao céu. Um beijo para os mineiros. Um beijo para a BH. Um abraço carinhoso. Oi, Sato. Bom dia. Maravilha. Maravilha. Mandar um abraço para a Monize, Alagoas. Ela não falou o nome da cidade. Monize. Ela assiste a gente todos os dias. Aí, um abração. E olha só que chique chegou também de Manhuaçu. Olha, Maravilha. Mandaram entregar para você, olha. Espelhado, ó. Olha, aqui tem vários nomes aqui que ela escreveu. Mas um abração. A gente está entregue aqui a sua... Deixaram numa pousada aqui. Até os donos da pousada vieram aqui na porta, trazerem. Está entregue, viu? Aqui, ó. Uma Manhuaçu, Maria da Penha. Um abraço aí. Ô, Sato, é para o projeto da EME Almas. O projeto da EME Almas. No último dia. Fechamento da campanha. Se Deus quiser, no coração de Deus já tem 100% faz tempo, né? A gente agora tem que fazer a nossa parte. É só isso. Eu quero agradecer esse exemplo desses amigos. A gente vai vendo tantos nomes aqui. De longe eu estou vendo. Maria Lúcia, Christian. Cleide Marra, Rafael Rosa, Maria da Conceição. Marilda. Gabriel Francisco. Maria Júlia, Jurandir. A gente percebe que é um grupo de amigos, né? Ali, ou talvez uma paróquia ou uma família, que se uniram para mandar a sua colaboração para que a Canção Nova continue a evangelizar. Vou colocar a Val na conversa aqui na roda. Bom dia, Val. Vale a pena ajudar a Canção Nova. A gente veio conversando sobre os testemunhos do sonho da sua vida. Vale a pena. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Bom dia, família. Deus abençoe. E a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida. Hoje é um dia especial, onde nós nos voltamos para Deus, confiando-nos aos cuidados da Virgem Maria, pedindo que ela interceda por nós. Mas hoje é um dia de nos unirmos em oração pelo projeto da Amy Almas. A Canção Nova, em toda a sua missão de evangelizar, tem esse compromisso com Deus de salvar almas. E nós temos percebido esta salvação acontecendo. Então, para nós é muito, muito, muito gratificante. Mas eu nem sei se a palavra gratificante cabe nisso, sabe? Porque é um sentimento de realização, de presença de Deus. E eu ouvia, eu não me recordo agora se foi o Márcio, ou se foi uma das pregações que eu estava ouvindo ontem, de que alguém dizia assim, não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Nada é melhor. E o que eu percebo da Canção Nova é esta oportunidade de nos colocarmos na presença de Deus. E a gente sabe que aí as trevas são dissipadas. Quantos matrimônios sendo restaurados? A gente vinha, como a Paula falando, Márcio, testemunhando essas graças de Deus. Ontem daquela moça que foi falando de toda uma restauração que ela experimentou, a transformação do marido que alcançou os filhos. Muito lindo o testemunho. A partir da Canção Nova. A presença de Deus chegou até ela dessa forma. Nós tivemos vários testemunhos ontem, mas tivemos dois testemunhos fortíssimos. Simples, poderosos, comoventes. Eu até quero indicar para você que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo Sorrindo para a Vida ontem, que você vá no Canção Nova Play, escute o programa e ouça os testemunhos. Porque a evangelização, gente, ela não é somente a pregação que nós fazemos aqui em nome de nosso Senhor, mas também os testemunhos da ação de Deus na vida de tantos. Então veja, quando você entra em contato conosco e você traz um testemunho, o seu testemunho é evangelização genuína. São pepitas de ouro no mundo espiritual. E como nós nos alimentamos aqui, nós, nesta bancada, nos alimentamos com os testemunhos que você traz para nós. Porque é a declaração objetiva, verdadeira, da ação de Deus na sua vida. E nós temos visto isto acontecendo na nossa e de tantas, tantas, tantas pessoas. Foi, foram testemunhos maravilhosos. Foram mesmo, com certeza. O Márcio já deu a dica, você confere lá no Canção Nova Play, tá bom? Não só isso, mas tantos outros. Você pode participar conosco através do nosso e-mail, sorrindopravida, arroba, cancionova.com sorrindopravida, arroba, cancionova.com Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida e lá no Facebook, facebook.com barra sorrindopravida.cn Eu já vou distribuir, porque tem algumas coisinhas aqui na bancada. Vou dar uns presentinhos, para você ficar mais doce, Márcio. Vou te dar um mel, tá bom? Ô, Márcio, mas eu acho que não é para você ficar mais doce, não. É para a gente parar de tossir. Ô, Paula, por que o seu é maior que o do Márcio? Porque ela tosse mais. Tosse mais que ele, entendeu? Aqui, ó, quero agradecer. Quem veio é a Gisele de Aracaju. Mas, na verdade, a minha tosse não é respiratória, ela é do estômago, mas eu quero agradecer o carinho, né? É mel, quem gosta de mel, Pio? Vou dividir aqui com o Pio. Mas, olha só, tem o melzinho aqui, tem alguns outros presentes que chegaram até nós. Muito obrigada, Deus abençoe a cada um. Mas um grande presente, como a gente dizia, são os testemunhos. Então, já quero começar com um, se vocês me permitem. Por favor. Eu vou, não vou identificar a pessoa, mas ela diz assim, olha, bom dia, bancada linda. A cada dia temos grandes provações, mas tenho aprendido a vencer a cada uma delas graças à experiência que tenho feito com a canção nova. Sábado, minha filha de três anos começou com uma febre muito alta. Ela tremia muito. Corremos para o hospital, foi feito um raio-x, e a médica nos disse que ela estava com broncopenemonia. Ela diz, Val, minha filha tremeu a noite inteira de febre. Demos banho na madrugada. Foi quando eu não suportava mais ver aquela situação. Peguei a medalha das duas cruzes e coloquei no peito da minha filha e pedi que Deus atirasse daquele sofrimento, que aquela febre passasse, ou que pelo menos que Deus pudesse passar para mim aquele sofrimento todo. Para mim foi uma experiência tão forte, ela dizendo, Val, a medalha ficou quente. Passando alguns minutos, minha filha não tremia mais. A febre foi baixando e ela ficou completamente curada. Nem febre, nem tosse, nem nada mais. A cada dia estamos glorificando a Deus porque podemos experimentar estes milagres. E aí tem uma outra pessoa que diz assim, Val, eu me aposentei em janeiro e eu fiquei muito ansiosa, fiquei até com insônia. Ficava quase a noite inteira sem dormir. Passei a precisar tomar remédio. Mas comecei a assistir o Sorrindo para a Vida todas as manhãs. E me encantei com ele, com as orações, com as pregações que vocês faziam e fazem. Rezava muito pedindo a Deus a cura da minha insônia. E mesmo assim, eu continuava sem dormir. Vocês então falaram da medalha das duas cruzes. ouvi muitos testemunhos. Então comprei a medalha das duas cruzes. Continuei minhas orações, rezando conforme vocês ensinavam. E aí ele escreveu bem em caixa alta assim, né? E graças a Deus, comecei a dormir todas as noites e não tomo mais remédio. Louvado seja Deus por essa e tantas graças derramadas com o uso da medalha. Obrigada a Canção Nova e todos vocês que ensinam a Boa Nova de Jesus. Bendito seja Deus. Eu recebi o testemunho de uma criança de sete anos, se eu não me engano, que cuida do irmãozinho. O irmãozinho só aceita que o remédio que ele precisa seja ministrado por ela. Porque ela traz a medalhinha e coloca sobre ele e com a medalhinha é que ele tem coragem para poder enfrentar. Ótimo. E aí ele já pediu a dele. Ele mantém, ele quer a medalhinha dele. E eu aproveito aqui o ensejo para poder dizer que não é um amuleto e nunca será. Assim como muitos de nós na hora da oração nos abraçamos com a Bíblia que é a palavra de Deus. Com a cruz. nós tomamos sobre nós esta oração gravada num pedaço de metal. Eu sei que algumas pessoas às vezes ficam incomodadas mas graças a Deus muitos evangélicos viu Eugênio? Eu fiquei sabendo. Muitos evangélicos têm comprado e têm usado a medalha. Entenderam. Porque entenderam o que ela traz. Essa medalha é chamada das duas cruzes porque ela tem uma cruz na frente e uma cruz no seu verso. e além do sinal da nossa salvação que foi a cruz de Cristo e ninguém, por favor pelo amor de Deus não me diga que não é porque a palavra de Deus insiste no Novo Testamento incessantemente em voltar a cruz de Cristo. Se a pessoa quiser dizer que a cruz depois de Jesus é um sinal de maldição ela tem que jogar a Bíblia fora. Não é? A cruz era maldição até nela Cristo ser levantado. Até. Até aquele dia depois daquele dia ela se tornou bênção ela se tornou força de Deus inclusive São Paulo diz a respeito do Evangelho o mesmo que ele diz da cruz e ele diz da cruz o mesmo do Evangelho eu não me envergonho é força de Deus e além da cruz de Cristo o que tem nesta medalha? Uma oração poderosíssima de exorcismo que começa justamente assumindo a cruz de Deus como o sinal de salvação a cruz sagrada seja minha luz e vai em seguida uma oração poderosa de libertação e exorcismo e do outro lado olha uma promessa de Deus da qual ninguém deveria ser ignorante todos nós deveríamos sabê-la proclamá-la a todo momento e apoderar monos dela que promessa é essa? porque você se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei então nós nos revestimos deste sinal sagrado em obediência inclusive a palavra de Deus que mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze e levantar numa haste de madeira está aí olha a Bíblia conta com sinais gente no Novo Testamento inúmeras passagens não é fazem menção aos sinais os lencinhos que eram levados a Paulo quando ele estava lá pregando e que depois as pessoas colocavam sobre os doentes e sobre as pessoas endemoniadas e elas eram libertadas e aí? quer mais? o óleo santo que a palavra de Deus nos manda ungir os enfermos com o óleo então é uma superstição é o que o óleo santo a gente usa como um amuleto não é o sinal que encarna a oração na vida da gente onde está a nossa confiança a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra mas porque nós o amamos e nele confiamos nós nos revestimos da sua palavra da cruz do Salvador e tudo mais não é? benção de Deus benção de Deus ontem mesmo estive no Manhã Viva tive a oportunidade de estar lá e não tem onde a gente vai a gente comenta desses testemunhos que Deus tem nos surpreendido e ele usa a cada tempo de sinais eu confirmo que o Márcio falou pra movimentar um povo pra nos movimentar pra mexer com o nosso coração pra nos lembrarmos que nós temos a ele que nós não estamos sozinhos e é muito bom ter o Senhor quero agradecer a Deus pelo Sorrindo pra Vida você já anotou a palavra muita gente gosta que a gente cita mais de uma vez pra que você separe aí amo São Paulo hoje vai ser demais Atos dos Apóstolos com o Márcio e Eugênio aqui bom demais Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 37 nós vamos ouvir o Senhor que vai nos falar através da palavra começa aqui também com a frase do Papa Francisco pra gente é pra todos nós a fraternidade é mais poderosa que o ódio amém amém a fraternidade é mais poderosa que o ódio vamos vencer vamos fazer a fraternidade o amor vencer vai vencer com certeza Deus abençoe a cada um que está conosco nessa manhã é estamos em tempo já de Pentecostes né já sentimos o cheiro do Espírito Santo já ouvimos o som da labareda então estamos aí vamos celebrar com alegria esse tempo maravilhoso vamos cantar em verdade em verdade em verdade te digo quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus vamos pedir juntos vem, 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 vem vem, Espírito Santo agora sim em verdade em verdade em verdade te digo quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus em verdade em verdade te digo quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus por isso vem, 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 vem vem, Espírito Santo vem, 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 vem vem, Espírito Santo o vento sopra onde quer você ouve o ruído mas não sabe de onde vem nem pra onde vai assim acontece com aquele que nasceu do Espírito assim acontece nasce com aquele que nasceu do Espírito e é por isso que eu digo vem, 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 vem vem, vem vem, Espírito Santo vem, 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 vem vem, Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos do 37 37 seguintes assim nos fala o Senhor nesta manhã quando ouviram isso isso aqui é a pregação de Pedro sobre Jesus salvador morto e ressuscitado para a glória de Deus e salvação dos homens quando ouviram isso ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos que devemos fazer? Pedro respondeu convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vós é para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras ainda Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia foram acrescentados mais ou menos três mil pessoas palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus mesmo quando ouviram isso que Cristo é o Filho de Deus vindo para nossa salvação e que tendo estado neste mundo por causa dos nossos pecados pela malícia dos nossos corações e atiçados pelo tentador nós matamos o Filho de Deus porque todo aquele que pecou matou o Filho de Deus talvez alguém queira dizer assim eu não estava lá se eu estivesse lá eu não teria pregado nas mãos de Jesus aqueles pregos eu não teria perfurado com aquela lança não talvez você não tivesse feito isso mas talvez você tivesse fugido como os discípulos fugiram ou talvez tivesse gritado barrabás não é ou talvez tivesse dado ouvidos as calúnias que levantaram contra Jesus não é nós somos deste número gente dos feridos pelo pecado e todo aquele que pecou crucificou nosso Senhor Jesus Cristo porque essa foi a razão pela qual ele morreu para destituir dissolver aniquilar os nossos pecados redimir-nos das nossas faltas foi para isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio se apenas um de nós no mundo inteiro se fosse só eu a pecar por mim Cristo teria vindo e se sujeitado a esta vida e a morrer por minha causa se você fosse a única pessoa necessitada de salvação Jesus teria vindo só por você você acredita nisso? acredito mas como éramos todos nós e o sacrifício que ele fez é infinito então ele não precisa morrer bilhões de vezes por cada pessoa que existiu sobre a face da terra uma única vez era o suficiente porque com a morte de Cristo fechou-se a porta do pecado quando Gênesis conta fazendo menção Adão e Eva tem gente que imagina Adão do jeitinho que a gente é Eva do jeitinho que a gente é só porque sem as roupas e com umas folhas tapando mas não é a palavra de Deus quando fala de Adão e de Eva até o nome tem significado Adão significa o primeiro homem e tem gente que quer fazer esse contraponto entre evolução e criação as teorias do evolucionismo e do criacionismo gente Deus pode criar diretamente tudo prontinho e Deus pode criar dentro do processo de evolução ele é Deus a ciência nesse ponto em nada contradiz a nossa fé ah mas e aí quando é que o ser humano se torna ser humano quando ele se torna capaz de alma Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino ele dizia isso quando a pessoa se torna capaz de alma ali Deus dá ela a vida até quando falava sobre aborto que algumas pessoas procuravam usar os argumentos de Santo Tomás de Aquino para poder justificar o aborto só que a ciência vai caminhando junto com a grande definição que deu esse santo falou quando a pessoa se torna gente quando ela se torna capaz de alma ali é um ser humano e o que a ciência descobriu que na concepção você já tem essa pessoa no momento em que acontece o embrião está tudo ali que forma um ser humano e vai virar gente como você conhece se ninguém impedir já é ser humano completinho já inaugurou só que está numa fase inicial se ninguém interromper o projeto não é? vai você vai reconhecê-lo como um ser humano então quando o primeiro homem o primeiro ser humano entrou na terra por um mistério que a gente desconhece em algum momento o ser humano fez uma escolha pelo pecado escolheu o mal escolheu matar sob a influência de uma força antiga espiritual terrível diabólica invejosa que odeia o ser humano já antes dele ser criado porque os místicos contam que no céu quando Deus resolveu criar o ser humano ele compartilhou porque quem ama partilha né? ele compartilhou o seu projeto de criação e diz que desde aquele momento o demônio ferveu de ódio contra nós por um homem o pecado entrou no mundo por um homem a salvação se estabeleceu então a morte é a ressurreição de Jesus Cristo nos devolveu a graça original olha que olha que maravilha restituiu-nos a santidade Jesus verdadeiramente nos salvou e quando Pedro fez esse discurso os hebreus entenderam muito bem e ficaram tão compungidos no seu coração que viraram para Pedro e perguntaram nossa nós fizemos isso nós cometemos esse crime nós crucificamos o filho de Deus e por que que eles ficaram compungidos no coração porque o Espírito Santo havia sido derramado e quando o Espírito Santo é derramado sobre a face da terra parou-se de existir apenas o testemunho exterior nós passamos a contar com o testemunho interior enquanto a gente ouve uma pessoa pregando e a pregação entra de fora nos nossos ouvidos dentro de nós no nosso coração o Espírito Santo confirma dizendo amém é isso mesmo por isso que as vezes você ouve uma palavra de Deus você ouve uma pregação e ela soa tão forte dentro de você como outras palavras até mais bonitas outros discursos humanos mais bem elaborados não soam dentro de você as vezes eu olho tem tanto livro de autoajuda espetacular mas que não transforma a vida das pessoas porque ele é desprovido de força porque nele não há a palavra de Deus porque é Deus quem faz quem cria quem renova quem restaura quem recupera todas as coisas e toda palavra que se afasta da palavra de Deus por mais linda que seja ela não tem poder de comunicar a vida há uns anos atrás eles fizeram no laboratório inglês uma experiência espetacular eles fizeram uma semente de soja linda perfeita se você esmagasse era igualzinha a semente natural mesmo cheiro sabor tudo igual vista no microscópio não tinha diferença não dava para descobrir qual que era de verdade qual que era do laboratório sabe como é que eles descobriram depois qual era de verdade qual não era plantar plantar uma nasceu uma brotou a outra não quando você olha as vezes tantas palavras ditas por aí elas tem todo o aspecto de uma palavra que ajuda de uma palavra que salva só que quando entra dentro do coração da gente nós percebemos produz vida se produz vida com certeza veio de Deus não produz vida não estou nem dizendo que é maligna não estou dizendo que é estéreo não produz nada e aí quando Pedro falou um pescador um homem simples que Pedro era gente sem cultura sem cultura não me perdoe porque cultura todos nós temos sim porque a gente cultura tudo que nos é transferido como conhecimento e a gente recebe do pai da mãe ele não tinha instrução escolar ele não provavelmente não sabia ler não sabia escrever um homem simples acostumado a solidão do mar do lago aquele lago que é o mar da galiléia um homem que trabalhava nas noites e nas madrugadas e para isso precisava dormir durante o dia este homem com certeza rude pela dureza da sua profissão me faz um discurso que leva três mil pessoas a mudarem completamente a sua vida se Deus não falou no coração desses três mil você vai me perdoar não sei quem foi que falou então porque o discurso de Pedro era insuficiente e diz aqui a palavra que Pedro os exortava olha dizendo aqui ó com muitas outras palavras ainda Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa eu comecei o dia de ontem agradecendo a Deus e quero de novo voltar esses agradecimentos por este acampamento de oração maravilhoso que nós tivemos neste fim de semana Eugênio acampamento fé e milagres quantos testemunhos meu Deus quantos testemunhos e diante dos testemunhos que eu fui lendo que eu fui escutando eu fiquei maravilhado e penalizado maravilhado por tudo que Deus fez e penalizado de que a gente ainda faça tão poucos retiros não é a canção nova só que tem que fazer retiro esse Brasil gente inteiro precisava ter finais de semana recheados de encontros de oração de experiências de partilha de testemunhos da palavra de Deus as pessoas deveriam ter acesso fácil a essa grande graça chamada fusão do Espírito Santo como nós precisamos de missionários como nós precisamos de bons pregadores nós temos poucos a gente precisa de mais gente levando o Evangelho levando a palavra de Deus para a gente ver olha acontecendo mais e mais o que nós testemunhamos aqui nesse fim de semana por que que aconteceu o que aconteceu por que houve o povo reunido por que houve a invocação do santo nome do Senhor por que houve a Eucaristia por que houve oração pelos enfermos oração pelos oprimidos e eu trouxe e eu trouxe ontem eu trouxe um bocado hoje eu trouxe mais um bocado dos testemunhos e eu quero mostrar aqui alguns vou entregar aqui para a Paula essa aqui é uma avó você pode mostrar a cartinha porque como ela é grande por isso que eu não vou ler mas está aqui esta avó veio participar do encontro fé e milagres em 2017 e trazia no coração a súplica pela filha porque a filha em obediência a Deus e seguindo as orientações da igreja ela não queria apelar para a fertilização artificial a fecundação in vitro ela não queria ela confiou nas mãos de Deus a maternidade dela e esperou no Senhor os anos se passaram e ela não engravidava e a mãe dela estando aqui no encontro pedia a Deus pela filha e naquele encontro Frei Josué convidou a ir lá para frente as mulheres os pais que gostariam os pais não né os maridos marido e mulher que gostariam de ter filhos que estavam tentando mas não conseguiam e rezou pelas pessoas a filha dela não estava e depois várias proclamações foram feitas em relação a mães que iriam engravidar e ela disse que tomava posse de tudo para a filha dela para minha filha para minha filha mas dentro dela ficava assim Senhor eu queria tanto uma palavra que me garantisse que a minha oração pela minha filha foi escutada e disse que ficou assim frustrada né porque a oração já tinha terminado e ficou assim muito aberto mas ela tomou posse quando Frei Josué estava dando a benção ele interrompeu e disse eu preciso dizer para você que a avó que está aqui que ainda esse ano para você que está orando porque você ainda esse ano será a avó e olha aqui o que nós recebemos que coisa mais linda gente de 2017 para cá esse milagre maravilhoso aconteceu para esta família que presente não é Deus nos responde gente com gestos concretos no acampamento do ano passado outro testemunho eu vim para participar eu estava vivendo uma crise de pânico terrível antes de vir para a canção nova antes de vir passei em Aparecida do Norte e rezando diante de Nossa Senhora Aparecida pedi a sua intercessão pelo livramento de todo aquele tormento eu já no acampamento pedia muito para que Deus me curasse de toda a angústia e não sabia expressar todos os meus sentimentos falar em oração tudo o que passava em minha mente coisas que me faziam me curvar e sentir muito medo o medo que estava me deprimento no sábado à noite na adoração coloquei meu lenço que eu usava no pescoço para que o freio passasse sobre ele quando estava passando com Jesus no meio do povo e no momento que o freio pisou em meu lenço que estava no chão você Márcio proclamou minha libertação você narrou exatamente tudo que passava em meus pensamentos nos momentos nos momentos de crise de pânico eu tomei a libertação para mim sabia que era para mim pois foram palavras muito específicas ao que eu estava vivendo e hoje estou de volta aqui neste acampamento totalmente curada me chamo Edilene e sou muito grata a Deus pela canção nova e pela vida de cada um de vocês que ajuda nesta missão por ser canal de Deus em minha vida e na vida de muitas pessoas e aqui os agradecimentos meu nome é Matias estive aqui no ano passado durante o acampamento no momento em que o Frei pregava e pediu as pessoas mulheres que não conseguiam engravidar que se levantassem e fossem à frente neste momento eu me ajoelhei e pedi para a minha filha que estava tentando engravidar através de tratamento tinha uma trompa obstruída e o ovário policístico não ovulava hoje eu volto ao acampamento com ela e a filha nos braços eu contei pelo menos nove crianças que foram frutos daquela oração o meu carro esse aqui é outro testemunho pegou fogo e deu perda total eu minha mãe minha filha e meu filho estávamos neste carro estávamos com a medalha das duas cruzes e para a glória de Deus nenhum mal nos aconteceu Ana Cristina de Cuiabá testemunha para nós essa graça alcançada através deste sinal não é olha quanta bênção no ano passado viemos ao acampamento fé e milagres vou tentar resumir tudo em poucas palavras e conseguiu no final do ano de 2017 exatamente no dia 27 de dezembro o meu filho Leonardo com 18 anos foi diagnosticado com hidrocefalia e um tumor no cérebro foi colocado uma válvula cirurgias radioterapias e no acampamento fé e milagres de 2018 nós viemos com fé e alcançamos o milagre meu filho foi curado e hoje estamos aqui para testemunhar o meu milagre e ela escreveu aqui com letras garrafas deixa eu tapar o telefone o meu filho foi curado de um tumor glória a Deus glória a Deus estou aqui novamente após um ano que meu filho ressuscitou esse testemunho é fortíssimo para agradecer a Deus mais uma vez infelizmente da outra vez não pude conhecê-lo espero falando para mim porque a cartinha é para mim espero hoje poder te dar um abraço em forma de agradecimento a canção nova pois graças a ela é que tenho a fé em crer que para Deus nada é impossível esqueci de mencionar no testemunho anterior que ela tinha enviado mas durante a missa do Frei Josué dia 9 do 6 de 2018 o Espírito Santo revelou que Jesus havia rasgado uma certidão de óbito de uma pessoa jovem que iria bem antes do seu tempo e fez isso para que toda a família se convertesse Jesus é maravilhoso além de nos trazer aqui no ano passado ainda nos confirmou esse lindo milagre espero um dia ter a oportunidade de poder te contar como tudo aconteceu pois Jesus não apenas curou meu filho mas toda a minha família esqueci de mencionar que tenho plena certeza de que foi pela intercessão de Maria que Jesus nos atendeu pois quando aconteceu faltava uma semana para o dia das mães e supliquei a ela pela vida do meu filho pedi de presente para o dia das mães e ela atendeu me chamo Angela Enes mãe do Gabriel Campos Enes ressuscitado após morte súbita cinco paradas cardíacas respiratórias início de morte cerebral enquanto eu viver viverei para agradecer a Jesus por sua grande misericórdia para comigo os médicos tinham dito que se o filho dela voltasse isso está no outro testemunho seria 100% de sequelas e no ano passado ela estava com o garoto aqui perfeitinho porque Deus a atendeu e por fim este último aqui está bom assim? não quero mais querido irmão em Cristo Márcio a paz de Jesus e o amor de Maria é com grande alegria que eu estou lhe escrevendo para para lhe bem dizer a Deus pela grande libertação que Deus fez na minha vida através deste sacramental da medalha das duas cruzes eu não sei dizer o que era aquela coisa sei dizer que era algo muito ruim e depois que eu recebi esta medalha daí um tempo eu senti que aquilo desapareceu eu uso tenho levar e tenho que louvar e bem dizer a Deus eu sou sócio há muitos anos e vou dizer que a canção nova não só dizer que a canção nova é minha companheira fiel agradeço a Deus por ter eu não estou entendendo aqui a letrinha dela por ter abraçado essa causa em minha gratidão e também a minha gratidão ao Padre Jonas por esse anjo em nossa vida meu nome é Maria Lúcia de Oliveira Reis sou da cidade Itabaianinha em Sergipe meus queridos eu quis trazer esses testemunhos justamente porque esta palavra diz assim com muitas outras palavras ainda Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa nós precisamos romper com tudo que nos perverte nós precisamos nos afastar de tudo o que nos afasta de Deus o remédio para a perversidade é convertermos a Deus é voltarmos das obras escuras das trevas para as obras de Deus é tirar o nosso coração do mal do erro do pecado e colocar o nosso coração em Deus porque de verdade nós não precisamos caminhar tristes abatidos e infelizes nós não precisamos a gente caminha abatido triste e infeliz porque a gente insiste em caminhar sem Deus porque o Senhor é a luz da nossa vida e quando a luz entra as trevas tem que ceder o demônio gente ele não é um inimigo de igual para igual com Deus não ele é criatura infinitamente inferior tem força contra nós mas nada pode contra Deus nas garras do demônio sem Deus nós estamos perdidos mas nas mãos de Deus o mal nada pode contra nós investe tenta mas não consegue eu lembro que quando o meu avô ia passear comigo ou o meu pai ia passear comigo às vezes a gente passava perto de umas casas que tinha um cachorro eu era pequeno meu ouvido ficava bem na altura da boca do cachorro então quando eu estava passando aquele bicho vinha nossa a alma ia lá em cima e voltava e quando voltava eu chorava de soluçar e o meu avô brincava o meu pai brincava para poder descontrair aquela situação eu chorava como se eu tivesse sido mordido mas não passou de latido porque o meu pai e o meu avô me seguravam pela mão e eles me mantinham longe do alcance daquele animal porque eles adultos sabiam que a gente não deveria andar colado nas grades das casas dos outros porque poderia acontecer do cachorro passar a cabeça e morder a gente às vezes a gente se assusta e chora como se fosse mordido porque o mal faz um barulho tremendo na vida da gente mas você está nas mãos de Deus o Senhor te conduz coragem quem tem o Espírito Santo tem tudo coragem sabe no Espírito Santo está a realização de todos os nossos pedidos você viu aqui quantas graças alcançadas quantos pedidos atendidos no Espírito Santo está a realização de todos os nossos pedidos e está a nossa própria realização sem o Espírito Santo gente ninguém se realiza Pedro depois do batismo no Espírito Santo era um homem realizado e antes não era não senhor antes do batismo no Espírito Santo Pedro disputava lugar com os outros apóstolos tinha queda de braço para ver quem podia mais quem era o mais querido quem era o mais amado quem ia sentar mais perto o que você acha que Jesus fez aquele discurso que quando você entrar numa festa você senta no último lugar porque sentar no primeiro pode ser que o dono da festa mande você sentar no último porque eles brigavam para sentar em primeiro lugar Pedro foi chamado por Jesus de Satanás porque ele fazia oposição às coisas de Deus ele era um homem bom olha preste atenção no que eu vou lhe dizer ele era um homem bom ele era um homem de Deus e sendo um homem bom e um homem de Deus ele fazia oposição a resistência às coisas de Deus às vezes a gente é pessoa boa às vezes a gente é pessoa de Deus mas a gente põe obstáculo a obra de Deus na nossa vida porque sem o Espírito Santo a gente caminha nas trevas sem o Espírito Santo gente Pedro não convencia ninguém mas depois que ele ficou cheio do Espírito Santo ele se tornou uma pessoa irresistível aqueles que olharam para ele não conseguiram resistir ao discurso daquele pescador e falaram o que é que nós devemos fazer irmãos porque eles queriam experimentar a mesma coisa que havia transformado o coração de Pedro e a resposta de Pedro foi simples e clara você que quer alcançar essa graça você que quer viver debaixo da proteção de Deus você que quer ter dentro de si uma alegria que não passa mais que a do Espírito Santo você que quer ter uma paz inabalável quer paz antes das dificuldades durante as dificuldades e mais ainda depois das dificuldades porque a paz de Deus ela é assim antes do problema chegar você está em paz e quando ele chega você sofre mas continua em paz e quando você vence a paz dobra ela se torna uma paz ainda mais consistente o Espírito Santo dá isso para a gente e quando eles perguntaram o que nós precisamos fazer para que essas graças aconteçam também conosco para que a gente não fique só escutando os testemunhos sorrindo para a vida na canção nova no acampamento de oração lendo na Bíblia como se tivesse acontecido há dois mil anos atrás você que tem feito essa pergunta a resposta de Pedro é para você simples e clara converteis e confiai no Evangelho vou até ler aqui como ele respondeu convertei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Deus quer dar o Espírito Santo a cada um de nós aí alguém diz assim mas eu já tenho o Espírito Santo Pedro também já tinha eles foram batizados no Pentecostes mas logo depois que Pedro e João foram presos e foram soltos e contaram tudo o que fizeram a comunidade rezou pedindo a Deus proteção e milagres e prodígios para dar testemunho de Cristo e ali aconteceu um novo derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio Pedro foi com má vontade que ele ainda estava treinando para fazer toda a vontade de Deus havia resistências ainda no coração dele o Espírito Santo precisou falar com ele antes mandar uma imagem para ele ele teve uma visão de uma toalha que vinha com bichos que era proibido aos judeus comer e a voz dizia toma e come ele dizia nunca isso é proibido por lei eu não vou tomar sobre mim esses alimentos impuros e aí a voz dizia o seguinte gente não chame de impuro o que Deus purificou aí ele teve a visão de um macedônio que chegava e dizia vem para a macedônia um outro dia ele recebeu um convite para ir a macedônia chegando lá na casa dos macedônios ele disse olha eu vou aceitar aceitar vir aqui pregar para vocês e contou todo o contexto mas ele disse eu estou fazendo uma exceção porque um judeu não entra na casa de um pagão cheio de resistência começou a falar de Jesus o Espírito Santo perdeu a paciência porque ele não terminava aquilo nunca mais e fez o que ele provavelmente não ia permitir que se fizesse porque Pedro sabia o quanto é sagrado o derramamento do Espírito Santo antes dele terminar a pregação o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que estavam ali e ele foi obrigado Pedro ele diz isso ele falou como é que eu posso agora negar o batismo sacramento aos que já foram batizados no Espírito Santo não tem como e batizou aquele povo hoje a graça de Deus vem dizer para nós lá no Apocalipse a palavra de Deus diz assim o Espírito e a esposa dizem vem possa aquele que ouve dizer também vem que o sedento venha e que o homem de boa vontade receba de graça da água da vida se você tem coração com vontade boa é de graça para você para quem que é o Espírito Santo para quem tem vontade sabe eu não desperdiço mais meu tempo com gente de má vontade pessoa tem má vontade não tem má vontade a hora que a vontade dela ficar boa a gente conversa a gente trabalha junto você já tentou oferecer comida gostosa para quem tem nojo ah eu não vou desperdiçar minha comida não às vezes você pega aquele negócio delicioso você está querendo comer mais um aí você pega da metade do seu para a pessoa ela me põe aquilo na boca com nojo isso é má vontade é aquela vontade que a gente tem pelas metades aquela vontade que na verdade não é vontade é só um desejo fraco que qualquer coisa paga de nós quem tem vontade quem tem sede de Deus venha e receba de graça da água da vida você sabe qual é a condição para você ser cheio do Espírito Santo nesta manhã talvez você pense que seja a visita de um Pedro da vida que alguém lhe imponha as mãos e que façam orações por você Deus não precisa de nada disso a condição é você querer se você quiser e você pedir com vontade boa com vontade verdadeira com vontade generosa você recebe porque só pede com vontade generosa quem se reconhece necessitado quem sabe que precisa pede para valer o Espírito Santo gente ele não vem para aquelas pessoas que acham que elas são justas que acham que elas são boas que acham que elas são perfeitas que acham que elas são as merecedoras da graça de Deus dessas ele não passa nem perto o Espírito Santo vem para quem se reconhece necessitado e pecador de quanto de Deus você precisa nesta manhã quão pecador você é quão necessitado da graça de Deus você se encontra porque quanto mais necessitado dele mais nós receberemos Deus não dá mais a quem merece mais Deus dá mais a quem precisa mais não é assim que acontece na família o pai vive com a mãe chega ao final da vida pai tem um filho batalhador dedicado cara bom sabe tanto é bom que ele construiu uma vida sólida um patrimônio ele é o orgulho do pai e ao lado tem um irmão fragilizadinho cabeça oca não fez nada na vida muitas vezes até chateou o pai e a mãe porque não era só limitação era preguiça também chega no final da vida na hora de dividir a herança o que os pais fazem vamos dar tudo para aquele que merece não eles olham e dizem assim fulaninho nosso filho mais velho vamos dizer que seja mais velho olha é um herói é um vencedor ele tem estabilidade ele deu conta de si agora o beltrânio sem a gente é capaz de se perder como é que a gente pode fazer para acudir o beltrânio a gente tem que deixar que alguma coisa para dar suporte para ele sem que ele queime tudo de uma vez e aí os pais ficam quebrando a cabeça para ver como deixar mais para aquele que precisa mais se o filho mais velho não tiver maturidade ele se magoa e diz assim a vida inteira eu fiz por merecer meus pais não deixaram nada para mim esse vagabundo só fez a nossa família passar raiva e ainda fica com a herança porque gente o amor tem um jeito diferente de distribuir as coisas o amor não dá segundo mérito e aqui não se trata de amar mais ou amar menos quando é pai quando é mãe ama de todo coração mas dá mais para quem precisa mais e dá menos para quem precisa menos na casa de vocês na sua casa você pode olhar o filho que recebeu mais atenção é o que mais deu problema Deus sabe que é uma necessidade então a primeira coisa para nós preenchermos esse vazio que nós sentimos dentro de nós é nós reconhecermos a nossa necessidade que nós temos cada um recebe de Deus a graça na medida da abertura do seu coração se você se reconhece mais necessitado esse reconhecimento ele é um dilatador de alma quanto mais eu reconheço a minha necessidade mais a minha alma se abre olha aqui porque que Nossa Senhora foi a mulher mais cheia do Espírito Santo e capaz de receber o Filho de Deus porque ninguém como Maria reconheceu o próprio nada ninguém ela foi a mais cheia do Espírito Santo porque ela se reconheceu a mais necessitada das criaturas e porque ela se fez a última Deus fez dela a primeira o lugar que a gente vai encontrar está nas nossas mãos o lugar que nos espera e depende do quanto nós abrimos o nosso coração se eu noto que eu preciso e digo vem Espírito Santo querendo pra valer não tem quem possa impedir é verdade pra quem é Espírito Santo pra quem pra todos nós até pra aqueles que estavam longe é de graça e é pra quem tem sede já me deu uma sede mas sabe que esse testemunho do bebê que você trouxe o primeiro me chamou atenção o testemunho da avó e do avô que eles vieram aqui sem intenção olha como é que o Espírito Santo age eles contaram aqui que eles confesso que no momento quando cheguei na Canção Nova apenas queria conhecer cada cantinho da Canção Nova não paramos pra ouvir as palestras não vieram pra retira não vieram pra retira vieram pra fazer turismo e pra espairecer olha só é à tarde aconteciam mais as palestras a Santa Miss e várias programações chegamos bem cedo eu particularmente estava bem inquieta andando de um lado pro outro pois o tempo era pouco e no outro dia seguiríamos pra uma outra cidade pra fazer turismo à tarde resolvemos ficar pra ouvir a pregação não sei olha o Espírito Santo olha o derramamento do Espírito Santo não sei explicar mas fui muito tocada aquela inquietação inicial deu lugar à emoção e à vontade de não arredar o pé dali e sabe o que aconteceu? fomos ficando ouvindo rezando pedindo quando demos conta deu oito horas da manhã chegamos às oito horas da manhã e fomos pra pousada quando tudo havia terminado conclusão ficamos doze horas seguidas rezando na canção nova eu quero agradecer a Deus porque ela disse que veio pedir depois ela não veio pedir ela durante a oração se lembrou dos pedidos que tinha no coração como mãe minha filha precisa engravidar e aí foi pedindo pra filha e esse ano veio agradecer o Espírito Santo é pra todos é pra todos e maravilhoso né quando o Márcio pregava me vinha ao coração né apesar de nós Deus faz a obra né Márcio apesar de nós apesar de nós apesar da nossa resistência Deus faz a obra ele passa perpassa e faz a obra sem o Espírito Santo a gente faz três mil discursos e não convertemos nenhuma pessoa né Pedro com o único discurso converteu três mil a gente sem o Espírito Santo faz três mil discursos acaba não convertendo ninguém mas com o Espírito Santo tudo é possível e é nisso que nós confiamos essa é a face da Igreja Católica uma Igreja que caminha sob a orientação sob a direção do Espírito e nós queremos pedir a Deus que nos conduza ainda mais a fim de que nossas palavras o Evangelho que nós anunciamos seja eficaz não seja vazio sem vida mas que seja fecundo pra glória de Deus e pra salvação e pra salvação de cada um de nós Espírito 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 Santo de Deus peça comigo Espírito 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 Santo Espírito Santo de Deus vem controlar vem controlar todo o meu ser vem dirigir o meu viver o meu pensar o meu pensar o meu falar o meu sentir o meu agir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus põe a mão no seu coração e peça vem controlar todo o meu ser vem dirigir o meu viver o meu pensar o meu falar o meu sentir o meu agir vem vem Espírito Espírito Santo vem sobre nós nesta manhã vem sobre nós neste dia vem vem sobre nós e sobre cada situação que possamos estar vivendo vem Espírito Santo vem dilatar o nosso coração vem realizar o milagre que tanto necessitamos e o maior milagre é a conversão verdadeira a mudança a mudança de vida vem vem Espírito Santo restaura-nos renova-nos chama-nos novamente a luz Espírito Santo sim convence o nosso coração da verdade do Evangelho da eficácia da palavra sim vem Espírito Santo vem frutificar em nós vem realizar um milagre em nossas vidas Espírito Santo de Deus nós te glorificamos Jesus e te bendizemos porque tu és um Deus maravilhoso que segue fazendo a sua obra dia após dia são tantos os testemunhos Jesus pelos quais nós damos graças a Deus porque sabemos o Senhor está vivo e ressuscitado e é o mesmo de ontem de hoje e o será para sempre Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor amém e o Senhor visita o Senhor visita os nossos corações visitam casas você você que foi pego de surpresa ligou a TV não imaginava mas agora profundamente com o coração dobrado você se dobra a razão da sua vida que é o Senhor o Senhor o Senhor nos criou Ele nos criou e Ele tem pra mim e pra você um projeto lindo lindo Ele quer que você viva obrigado Senhor pela graça do derramamento do teu Espírito sobre nós Senhor sobre nós que estamos aqui sobre aqueles que recebem agora o sinal da canção nova e que a graça do teu Espírito o Senhor vai realizar Ele realizará todas as graças que o Senhor tem pra nós nesse dia obrigada Senhor obrigada obrigada por sermos testemunhas é verdade o Eugênio falou quando o Márcio disse assim Eugênio você sabe que até evangélico também tem feito experiência de Deus com a medalha das duas cruzes o Eugênio disse eu estou sabendo quem contou para o Eugênio eu o Eugênio vem ouvindo testemunhas de São Paulo de São Paulo até aqui na viagem no domingo nossa que coisa boa olha Val que as nossas conversas sejam sempre assim é Márcio sabe eu sinto muita falta e eu penso que nós cristãos curaríamos muitos nossos sentimentos e as nossas palavras se nós gastássemos as nossas viagens em vez de ficar repassando problemas reclamando da vida contando os testemunhos das maravilhas de Deus vocês estão de parabéns foi isso né foram duas horas e meia de testemunho mas olha só tem alguns lindos mas eu começo parabenizando um casal que pra mim foi um testemunho eles estão completando hoje o seu Hugo e a dona Lourdes 61 anos de matrimônio meu Deus um testemunho de família restaurada parabéns Deus os abençoe amam a canção nova são sócios e aí eu quero trazer um testemunho porque esse eu desejo 61 e tantos outros porque é o testemunho de uma família restaurada ele diz assim olá bancada de Deus Val em primeiro lugar que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós quero contar o testemunho da minha vida por muitas vezes deixei minha esposa e família para ir com os amigos jogar futebol beber 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 até não poder mais e um dia desses o inimigo possuiu meu corpo falei e fiz coisas que jamais faria com isso magoei muito a minha esposa e a mesma assustada saiu de casa e eu fiquei como um louco a procurar dirigindo pela cidade alcoolizado sem controle graças a Deus Val que eu não a encontrei voltei para casa me bateu um arrependimento mas foi uma culpa eu comecei a chorar 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 mas o inimigo novamente veio a mim e começou a me dizer que a única solução era a morte pois bem ele me dava coragem Val inteligência frieza para eu começar algo e eu comecei não vou entrar em detalhes mas ele foi dizendo como ele foi arquitetando peguei a corda cordões enfim e ele disse assim naquele momento minha esposa voltou para casa senti que ali era uma intervenção de Deus ele colocou bem grande assim Deus providenciou naquele momento a minha salvação porém a tristeza ainda estava no meu coração minha esposa não quis ficar comigo nesse momento até para me tirar do momento onde ele tentava a morte ele disse assim minha esposa precisou chamar policiais para me ajudar nesse livramento mas depois de algum tempo a tristeza voltou meu coração e aí eu tentei me matar de outra forma que ele conta aqui para nós ele disse o inimigo vinha com tudo sobre mim Deus mais uma vez interviu mas aí eu disse Deus se tu existes e me amas eu quero restaurar a minha vida depois de uns dias sem minha esposa que já não estava mais em casa pois havíamos nos separado em depressão com o controle da TV na mão vagando pelos canais Deus colocou a TV Canção Nova em minha vida essa obra divina me apresentou então sorrindo para a vida nunca mais parei de assistir o programa e a programação da Canção Nova resumindo ele diz Deus através de vocês com o instrumento da palavra de Deus transformou a minha vida retomei meu matrimônio meu trabalho que muitas vezes estava correndo o risco de perder sou um novo homem tenho uma nova vida uma nova família e ele diz glória a Deus sou sócio adquiri meu terço da medalha das duas cruzes logo para minha filha também quero dizer que Deus continue abençoando toda esta obra que me devolveu vida, saúde, sentido e família bendito seja Deus bendito seja Deus graças a Deus pois não mas pode falar vou trazer um outro testemunho mas pode falar eu vou ouvir você primeiro pode falar então eu vou trazer o testemunho de uma pessoa ela diz assim Olá Valdene e todos do Sorrindo para a Vida venho dar o meu testemunho da ação divina de Deus na minha vida eu, Patrícia ela diz tenho 49 anos e fui acometida por dores nas articulações desde a minha infância no primeiro momento tratei como febre reumática durante 10 anos com bezetacil dos 9 aos 19 anos quando já na fase da adolescência e adulta ainda apresentando dores nas articulações segui minha vida mas minha mãe até brincava que eu deveria chamar Maria das Dores as pessoas às vezes nem acreditavam que eu sentia tantas dores mas eram muito fortes todas as vezes que eu ia ao médico fazia exames mas não dava nada de anormal casei tive filhos e tive netos mas as dores permaneciam iniciei um tratamento mas neste ano fiz uma experiência Deus foi colocando vocês na minha vida a canção nova foi transformando toda a minha história mas no dia 23 do 5 de 2019 quando nos sorrindo para a vida durante a leitura de Atos 3 de 1 a 20 comecei a sentir a presença de Jesus em meu quarto todo o meu quarto passou a ter todo o meu corpo passou a ter uma sensação de dormência e de arrepios foi quando Márcio falou que tinha uma pessoa que naquele momento Jesus estava visitando eu lembro tive certeza absoluta também me recordei e ela colocou também em letras grandes tive certeza absoluta que Jesus em sua misericórdia me visitou naquela hora a palavra de ordem foi levanta-te e anda isso me animou as minhas feridas começaram a regredir de uma forma impressionante desde o dia 23 e isto para mim vendo as feridas cicatrizando foi confirmação do amor de Deus e sinal de que ele estava agindo quero dizer a vocês que me sinto outra pessoa aquelas dores passaram continuemos fortalecidos pela palavra de Deus sou muito grata pela oportunidade de relatar o meu depoimento porque também fui alcançada pela misericórdia de Deus eu aproveito para contar como é que foi aquela experiência para mim porque em geral eu não paro a leitura da palavra para fazer qualquer tipo de intervenção porque eu gosto que as pessoas ouçam dentro daquele contexto e na hora em que eu estava proclamando a palavra alguma coisa aconteceu e eu senti que alguma coisa aconteceu lá e aqui e não podia continuar a leitura porque precisava ser dito naquela hora então eu parei abri um parêntese e disse olha alguém que ouviu esta palavra no momento em que isso foi proclamado o Senhor visitou você e olha que bom obrigado por trazer para nós esse testemunho nós estamos dentro de uma atmosfera gente de confiança em Deus de fé e a fé unida a oração ela faz milagres acontecerem na nossa vida muitas pessoas alcançaram graças através desses materiais de evangelização tão simples 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 que parecem às vezes até brincadeira de criança eu vejo quando nos momentos de oração de libertação o demônio tem tanto ódio do santo terço porque como é que pode uma criatura espiritual tão poderosa né correr ter que se dobrar diante de uma peça fabricada pelas mãos humanas não é uma coisa pequena mas que traz a benção de Deus que é imenso um terço por um terço quando você pega até compra assim de saco né cai no chão a gente vai ter cuidado porque tem sinais ali que arremetem ao sagrado mas quebrou você pega você desfaz joga fora faz de novo agora o que faz a diferença é a benção de Deus nesse acampamento de oração nós tivemos ali umas cruzinhas que nós distribuímos a cruz do sangue de Cristo em metal nós distribuímos para todos os participantes eu estava em posse de 20 mil cruzes e quem colocou nas minhas mãos essas 20 mil cruzes foi o fabricante então ele fabricou ele tem de sobra foram dois que vieram trazer e eu guardei duas cruzes para dar para eles porque eles tinham 20 mil para me dar mas eles não tinham nenhuma abençoada e quando eles vierem agora eu vou devolver a eles duas um metal não quem acompanhou as orações que foram feitas viram a graça de Deus sobre aqueles materiais de evangelização então eu quero aqui neste finalzinho indicar para você esse kit que foi montado esse conjunto de materiais vou estar aqui na mesa que foi montado para esse acampamento de oração que foi o kit fé e milagres estão nele a medalha das duas cruzes o terço da medalha das duas cruzes com a oração fortíssima de libertação ao modo bizantino essa caixinha que vai nos mover a um diálogo profundo com Deus hoje de manhã um amigo me mandou uma mensagem estava a foto da palavra que Deus deu a ele através dessa caixinha ele diante de um desafio provavelmente que vai enfrentar no dia de hoje fez a pergunta a Deus porque qual é a proposta da caixa invoca-me e dar-te-ei respostas qual foi a resposta de Deus para ele se tiver desfé conseguirás creia tenha fé é um sim é um sim mas um sim conquistado na fé e o livro passos para cura e libertação completa olha eu recomendo vivamente esse kit para você nós aqui nesta bancada não ganhamos um centavo com qualquer material de evangelização que a gente divulga nós divulgamos porque neles tem evangelho tem palavra de Deus tem salvação para nós eu recomendo vivamente para você e provavelmente muitos que estão orando conosco lembraram de alguém que precisaria precisa ser alcançado estamos dando de presente para todo mundo que a gente conhece ser alcançado pela graça de Deus precisa precisa sim olha nós estamos no finalzinho do Sorrindo para a Vida e tudo isso é evangelização e o meu coração quando eu li os testemunhos aqui da Fran ela fala assim Paula sou sócia e posso te confessar que tenho muito orgulho de ser me emociono com o programa todo e quando ouço os testemunhos chego a chorar e agradecer a Deus por me dar a oportunidade de fazer parte dessa obra eu quero agradecer aos sócios da Canção Nova e também fazer uma súplica aqui para quem está acompanhando nós não podemos deixar que isso pare o Sorrindo para a Vida de modo algum então todos que estão acompanhando que conhecem a Canção Nova sabem que a Canção Nova ela sobrevive de doações eu estou aqui com o resultado que a equipe mandou aqui para a gente a produção nos entregou alcançamos 66% nesse dia 28 de maio faltando 34 4 dias 4 dias úteis 8,5% ao dia mas pelo número de pessoas que nos acompanham pelo número de sócios que entraram e estão entrando esse ano para a família Canção Nova é super possível nós temos todas as condições de fechar o 100% eu quero Márcio convidar para quem é sócio no início do ano recebeu esse calendário na verdade não é um calendário é o Carnê é o Carnê que foi ele tem uma data até de validade muitos sócios ajudam dessa forma eu queria convidar você que já fez a sua doação e que se puder e tem isso em mãos realize o seu algo a mais para ajudar a Canção Nova ou quem ainda não participou da ação palavras que curam é um jeito concreto de você ajudar esta obra os materiais de evangelização que você adquire também entram diretamente para manter a evangelização no ar imagine você hoje alternando entre sapo e eugênio você coloca ali olha o cd do eugênio com essas músicas que nos levam a rezar enche a casa de Deus aí você diz assim olha eu ouço eugênio eu fico cantando fico rezando com ele agora eu quero ficar assim mais concentrado aqui só preciso de um fundinho musical aí você põe o sapo daqui a pouco você troca né muito bom qualquer material de evangelização o kit fé e milagres o cd pérolas em canção do eugênio e o jorge qual cd é esse sapo o meu sim o meu é notas que curam o cd notas que curam livros da paula tá tudo aí do padre léo do padre jonas da luzia da luzia todos pelo mesmo endereço loja.cansaonova.com ou você pode entrar em contato pelo telefone 0 código da operadora 12 3186 2600 canção nova manda entregar na sua casa vai tomar facinho mas eu quero aproveitar no finalzinho do programa fazer um convite especial diga lá Eugênio vai haver o enredados esse final de semana eu Eugênio Jorge Martinho Valverde do México Miguel da Espanha olha esse time gente vai acontecer em Ponta Grossa no Paraná em Rialma em Goiás e em Goiânia também são três shows maravilha onde esses amigos vão estar juntos para celebrar a nossa amizade e vai ser lindo e todos vocês estão convidados enredados Brasil 2019 Ponta Grossa Ponta Grossa Rialma Rialma e Goiânia e Goiânia depois entramos num retiro nós quatro com as esposas para justamente trabalhar nós vamos falar sobre o nosso último quarto de vida e como nós queremos dedicar isso através da evangelização mas a igreja agradece vamos mergulhar nisso se Deus quiser Deus abençoe obrigado pela tua presença Eugênio volte mais Deus abençoe valeu até amanhã até amanhã tchau Val até amanhã se Deus quiser boa viagem Deus te abençoe vamos viajar mais vamos viajar a senhora está convidada juntamente com toda a equipe para o acampamento Fé e Milagres do ano que vem dos dias 15 a 17 de maio tá certo ninguém vai poder dizer que foi pego de última hora surpresa anota aí eu também vou um beijo pra toda a equipe que fez acontecer o Sorrindo Pra Vida tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play